Oi pessoal, meu nome é Angélica e hoje no Vamos Ler tem os clichês de YA que eu odeio Como a gente sabe, alguns gêneros tendem a repetir bastante alguns clichês e eu não vou perdoar alguns deles hoje Então eu vou falar aqui um pouco das coisas que aparecem constantemente em livros de YA que eu acho assim que já ficou um pouco irritante e que as autoras e autores podem dar uma parada nisso O primeiro clichê que eu odeio e eu acho o fim da picada é aquele em que os personagens principais tomam decisões estúpidas em nome do amor Um exemplo disso é a nossa querida Clary e o nosso Jace de Instrumentos Mortais que só tomam decisões estúpidas em nome do amor deles, do amor eterno que eles sentem um pelo outro e a gente tem que ficar assistindo eles botarem um monte de gente em perigo só por causa desse amor deles, né? Tipo, não Obviamente que eu não teria como não mencionar o meu odiado triângulo amoroso como o segundo clichê que eu odeio em YA Uma das razões pela qual eu odeio o triângulo amoroso é que é uma coisa com a qual eu não queria sofrer no livro Eu não queria ficar em dúvida com quem a personagem principal vai ficar Eu tô muito mais interessada no que que tá acontecendo no enredo do que no romance O romance é legal ter no livro como efeito humanizador do personagem principal Mas não precisa ser o ponto de enredo principal do livro inteiro, tá me entendendo? E eu odeio principalmente aqueles triângulos amorosos em que o autor gosta de te deixar na dúvida com quem que é que a personagem principal vai ficar E daí que se criam os times rivais entre os dois carinhas que estão competindo pela personagem principal maravilhosa, linda e gostosa, né? Trono de vidro, tô falando com você Tá entendendo? Entende? Chega disso, né? Deu? Continuando no tema de amor Um outro clichê que eu odeio é o insta-love Ou seja, aqueles personagens principais em que em dois segundos depois de se conhecerem já estão proclamando júrias de amor e dizendo que amam eles para sempre e tomando decisões estúpidas em nome desse amor pela pessoa que eles conheceram há uma semana Alguns livros que são um pouco de exemplo disso são Ruby Red, da Kirsten Gere Ela, tipo assim, em uma semana ela se apaixona pelo carinha e, meu Deus do céu, passa os próximos dois livros da série chorando por ele E Shilyasami, da Tahremaf Também no primeiro livro tem um insta-love fudidasso Tipo assim, é muito insta-love mesmo Esse, assim, eu até perdoo um pouco porque, né, por causa das circunstâncias do livro mas ainda assim é um pouco irritante Não vou perdoar um dos meus favoritos que foi The Kiss of Deception, da Mary Pearson Tem um tiquitinho de insta-love também em The Kiss of Deception e isso me decepcionou um pouco em relação a The Kiss of Deception mas como o resto do livro é tão bom, eu perdoei Outro livro que tem um pouquinho de insta-love é Sweet Evil, da Wendy Higgins que eu li em julho Também recentemente outro livro que eu li com insta-love é A Morte de Sarai, da J.A. Redmersky E esse é mais imperdoável ainda porque são dois adultos Outro queixê que eu odeio é comportamento autodestrutivo por achar que a outra pessoa não merece você Ai, esse é o que eu mais... Esse eu tenho vontade de jogar o livro na parede quando eu leio esse tipo de comportamento Edward de Crepúsculo, tá entendendo? Ele tem sido escasso nos últimos tempos mas ainda aparece em alguns YAs Alguns exemplos que eu tenho disso obviamente o nosso querido Jace ele sempre, né, acha que a Clary não merece ele O Will de Peças Infernais afinal, Cassandra Clary adora escrever, né esses personagens torturados Também Sweet Evil, da Wendy Higgins também tem esse tipo de personagem O Caden, o personagem principal ele é esse tipo ele foge da Anna porque ele é do mal teriam vários outros que eu poderia citar vocês sabem que isso existe se vocês sabem demais pode colocar aqui nos comentários e se vocês odeiam, comentem também O próximo clichê foi algo que eu vi num vídeo da Kelly Tess que ela fez sobre clichês que ela odeia também em livros e eu nunca tinha percebido o quanto isso era irritante até ela falar aquilo e agora eu vejo em todos os livros isso que é aquela dita frase e eu soltei o ar que eu nem sabia que eu estava segurando os autores eles não tem criatividade com esse tipo de frase porque é assim tipo, e é palavra por palavra é igualzinho em todos os livros eu não consigo entender, gente eu até estava conversando com a Maia esses dias no livro que eu estou escrevendo eu vou colocar ironicamente essa frase no meu livro só pra dar ali um tapa na cara dessas autoras preguiçosas que ainda escrevem essa frase nos livros de YA delas outra coisa que eu odeio em YA é quando o livro se passa em apenas alguns dias às vezes acontece tanta coisa nesse curto espaço de tempo que é praticamente impossível de acreditar que realmente isso tudo está acontecendo nesse curto espaço de tempo eu chamo isso de Dan Brownsit se vocês já leram algum livro do Dan Brown que escreveu o código da Vinci vocês sabem do que eu estou falando todos os livros deles se passam em no máximo 72 horas e acontece tanta coisa que é praticamente impossível porque não daria nem tempo das pessoas irem no banheiro dormirem ah, dormir até não é tão importante mas comerem pelo menos vamos esticar um pouco mais o tempo em que se passam esses livros hoje que eu estou gravando esse vídeo eu acabei de ler o Fúria Vermelha e eu adorei esse livro porque ele se passa em mais de um ano então, gente vamos fazer isso às vezes as coisas não acontecem em dias só elas acontecem em meses vamos começar a esticar um pouco as coisas nos livros não precisa ser sangria desatada exemplos de séries que se passam em curtos espaços de tempo Instrumentos Mortais da Cassandra Clare não, 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 não eu estou no quinto livro e eu acho que só se passaram três meses ainda desde o primeiro livro e muita coisa aconteceu As Crônicas Lunares da Marissa Mayer até agora eu li os três primeiros livros da série acho que se passaram duas semanas Legend da Marie Lu se eu não me engano é uma semana mais ou menos que o livro se passa depois podem me corrigir se eu estou errada eu só li o primeiro livro então podem me corrigir se depois a série até se passa em mais espaço de tempo mas o primeiro livro foi uma semana uma coisa meio absurda e o último clichê que eu odeio que eu tenho pra falar pra vocês hoje é aquele do personagem super inteligente que faz o leitor se sentir idiota eu até hoje o que mais me irritou é o Kill do Cidade de Papel e a Margot também do Cidade de Papel na verdade todos os adolescentes de Cidade de Papel eu quando era adolescente eu não era intelectual daquele jeito e não tinha insights daquele jeito como os adolescentes de Cidade de Papel e eu confesso que eu senti que tinha alguma coisa errada comigo porque eu deveria ter sido assim quando eu era adolescente mas eu não era eu gostava muito mais de ouvir música e ler livros de romance e não lia livros de poesia como o nosso querido Kill que sabia decor praticamente os poemas do Walt Whitman então é ok tudo bem não tem problema bem pessoal esses eram alguns dos clichês de YA que eu odeio quais são os clichês que vocês não gostam coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram do vídeo deem like aqui embaixo se inscrevam no canal me sigam no Twitter no Face no Insta sejam meus amigos no Greenbeads e no Scooby e nos vemos no meu próximo vídeo beijo oi pessoal para aparecer a experiência do 100 em julho dois meses atrasado mas quem é que está chegando para esse filme de coisa